Aconteceu durante toda essa semana no Colégio Clarice Lispector, no município de Rolim de Moura, a Semana Pedagógica, com o objetivo de fazer uma avaliação do ano de 2019 e um planejamento para o próximo ano letivo de 2020. Estamos aqui com o professor Luiz. Professor, o que a coordenação está trazendo de inovação, de qualidade no ensino aqui para os alunos do Colégio Clarice Lispector desse próximo ano? Fazer uma avaliação, um balanço do ano de 2019 e preparar para o ano de 2020. Então a gente começou com diagnóstico e planejamento, onde a gente fez análises de avaliações externas do colégio. Todos os professores propondo soluções em conjunto para o melhoramento dos pontos fracos do colégio. Depois nós tivemos um curso sobre um novo olhar para o ensino médio. Estudamos toda a BNCC e a aplicabilidade dela dentro do colégio. E hoje, ontem e hoje, nós estamos com metodologias ativas nas salas de aula, onde a gente está estudando formas de trabalhar de maneira diferenciada com o nosso aluno, principalmente com as mídias. Então nós temos várias ferramentas de ensino que podem auxiliar e que podem ajudar o planejamento e as aulas dos professores. Então em 2020, a gente vai estar vindo com uma nova metodologia, nós vamos estar vindo com uma programação diferenciada. Porque é um momento especial que a gente para para poder fazer uma análise, um balanço. E aí todos os professores estão participando, estão gostando, estão amando. Então isso é importante para a gente prosseguir por mais 18 anos, por mais 20 anos para frente. Para o próximo ano, a administração do colégio deixa claro que será o ano da inovação. A gente tem agora o Eagles, o Gustavo está trazendo aí de Cacoal, uma escola diferente de inglês. E o Eagles, ele não é só para alunos do Colégio Clarice. Então o Eagles, ele abre inclusive um leque para receber pessoas que não são do Colégio Clarice. Então só vira até a secretaria, que a gente informa aí os pais, as crianças que querem participar dessa escola nova, que seria o Eagles. E estamos em época de rematrícula. Então eu convido aí todos os pais que não fizeram a rematrícula, que venham para o colégio fazer a rematrícula. E os alunos novos, que se interessarem e gostarem da nossa metodologia, a gente adota o sistema da Rede Pitágoras. Que venham fazer parte da nossa equipe, porque a gente tem uma equipe fantástica aqui. Uma equipe realmente de vencedores, que realmente faz a diferença na vida das crianças que passam por aqui.